Bom, vocês já devem ter visto diversos vídeos no YouTube de streamers pegando melhores momentos deles das lives e criando vídeos pro YouTube, né? E tu pode perceber que muitas das vezes que eles fazem alguma gameplay, alguma jogada muito boa, matando um esquadrão, matando uma pessoa, um boss, que seja, principalmente no dorms da Customs ou diversos outros locais escuros, pode ser até na Labs, pode ser na Interchange, pode perceber sempre uma coisa, eles sempre matam as pessoas que tu não conseguiu enxergar na gravação. E é isso que eu vou tentar te ensinar de como que eles conseguem ver pelo escuro, tá? Bom, a ideia do vídeo não é te incitar a usar algum tipo de trapaça no jogo, tá? É só, digamos assim, um jeito mais fácil de tu jogar o jogo, tá? Bom, primeiramente, porque isso tu consegue fazer já com o teu computador, com o Windows direto, com alguns outros programas, ou com algum tipo de monitor, e vamos dar um exemplo de que consegue botar o crosshair no meio do teu monitor, tá? Tem alguns monitores que conseguem, e tem alguns monitores que conseguem fazer isso que eu vou te ensinar hoje, tá? Eu vou partir pra um programa, que tá no link da descrição, que é uma pessoa que postou, que ele ensina a usar, que pra mim já tá configurado da mesma maneira que ele ensina, e que sempre deu certo pra mim. Eu sempre usei esse programa, e eu vou te ensinar pra vocês por que que é uma boa opção tu ter ele, e por que que ele vai te dar uma vantagem no jogo por outras pessoas. Primeiro, por que que tu deve usar e por que que tu não deve usar? Primeiro, pode usar o programa, porque ele não vai te dar um ban, tá? Os próprios streamers, eles falam que usam. Tem streamers que eles falam como faz, tá? Tem gente que usa reshade também, que usava reshade e depois não pôde usar, tem uma atualização lá, depois acabaram que algumas pessoas ainda usam. Então, se muitas pessoas podem fazer isso, tu não tem medo de fazer isso. Talvez tu não vai querer usar isso porque pode perder a experiência do jogo, é verdade. Porque depois disso, tu só vai usar a lanterna do jogo pra se tu quiser ruxar e cegar uma pessoa, tá? Isso tu provavelmente vai poder usar. Vai poder usar a lanterna pra fazer isso, mas depois que tu usar isso, não vai precisar mais. Primeira coisa, isso não substitui a visão noturna, tá? Pode parecer estranho, mas a visão noturna no jogo ainda é melhor tu usar a visão noturna do que tu usar o gamma panel. Porque tem algumas desvantagens, né? A primeira delas, além de não se igualar a uma visão noturna do jogo, é que ela só funciona em algumas partes do jogo, tá? Vamos supor assim, ela funciona ao teu redor num raio bem próximo de ti, tá? Longas distâncias não funcionam como vocês podem ver aí, ó. Eu consigo ver a empilhadeira quando eu desligo, mas quando eu ligo eu não enxergo mais nada, tá? Então, longas distâncias, tu não vai conseguir melhorar a tua visão. Além do que, quando tu tá longe, a pessoa tá longe, ela consegue ver um pontinho preto. Quando tu liga o gamma panel, esse pontinho preto, bem longe, fica muito branco. E eu tive que filmar no meu monitor, porque exatamente ele muda o brilho, o brilho, a gama e o contraste do teu monitor direto, tá? Não tem como ver na filmagem eu usando isso. Por isso que quando tu vê um streamer matando uma pessoa, ele fala assim, ó, tem alguém lá, e daí tu o quê? Não tem alguém lá, tu não consegue enxergar. Mesmo se tu botar em fullscreen, tu não vai conseguir olhar a pessoa, porque tá diretamente vindo do monitor dele, tá? Então, eu vou te dar alguns exemplos, tá? E algumas dicas. Primeiro, eu botei as minhas configurações do gamma panel como uma macro. Sempre quando eu clico F6, ele desliga, e F8, ele liga. Num pavilhão que é escuro, ou entrar, vamos supor, no dorms da Customs, nos dois dorms, né? Antes de entrar a portinha, eu já clico e eu entro. Tem algumas desvantagens, tá? A primeira delas, tu usando o gamma panel, não consegue às vezes ver exatamente, assim, teu senso de jogo é ver um movimento diferente e tu mirar. Quando tu liga o gamma panel, tudo fica mais claro, que fica melhor de ver. Mas o teu senso faz com que tudo fique claro, ou seja, a pessoa que vai passar, ele vai ser clara, tá? Então, tu tem que ter mais ou menos uma noção de jogo pra saber. Quando tu vai entrar num ambiente escuro, qualquer movimento que tu vê, tu já fica mais atento. Quando é tudo branco, vamos supor assim, quando é tudo brilho mais alto, esse teu senso não fica tão esperto, tá? Então, vamos supor assim, na Factory, 3 horas da tarde, né? Que sempre tem, eu sempre deixo ligado. Porque a Factory em si é um lugar escuro. Tu não vai conseguir jogar a Factory de noite, tá? Porque a Factory é totalmente escura. Ele precisa de luzes do próprio jogo pra conseguir clarear, né? O teu ao redor. Então, não tem como tu jogar a Factory de noite, tá? A Factory de noite só tem como jogar com visão noturna, tá? Outros mapas, Shorty Line, Interchange, Reserve, enfim, Woods, Customs, esses mapas, eles são abertos de noite. E assim fica muito mais fácil de tu usar o gamma panel, como vocês podem ver aí no vídeo. Então, dentro desses mapas, tem a luz da lua, digamos assim, que entra e faz o ambiente ficar claro. Tu só aumenta esse brilho que vem de fora, hein? E as pessoas farmavam isso de noite no programa pra fazer missões, né? Tem uma missão muito difícil que tu tem que carregar muita coisa valiosa, tu tem que pegar e sobreviver. As pessoas fazem de noite e usam esse programa. Um outro problema que é bem, é se tu usa viseira, tá? E por exemplo, eu não uso viseira, eu não sou uma pessoa que gosta de usar viseira. Eu acho que fica atrapalha muito exatamente por causa que eu uso o gamma panel em diversos momentos. Quando tu liga o gamma panel com o face shield, o face shield depende, pode ser o do outing, pode ser o só a viseira mesmo, enfim. Quando tu liga a viseira sem o gamma panel, tu consegue ver que já atrapalha um pouquinho aquele embaçado, algumas marcas da viseira. Quando tu liga o gamma panel, fica muito mais evidente. Então fica muito pior tu usar o gamma panel com o viseira. Não fica injogável, mas tu vai ver que tu não vai aproveitar muito do gamma panel com a viseira fechada, tá? Assim, ó, só pra finalizar, não é uma coisa assim do fim do mundo, não é um cheat. Pode mudar no painel do Windows também, no grupo do Facebook as pessoas comentam isso. Eles usam o reshade pra isso também, além dos ambientes externos. E tu pode, se a pessoa, vamos supor assim, se tu quer igualar uma pessoa que tem dinheiro pra comprar um monitor muito bom, e que o monitor já faça isso, eu não vejo por que, assim, tu não poder usar um programa desses, tá? E também, pra terminar, assim, o vídeo, não é todos os jogos que permitem, tá? Por exemplo, assim, ó, o CS, ele não deixa tu usar. Eu já tentei jogar partidas de CS ligando o gamma panel pra ver se mudava alguma coisa só pra testar e não funciona no CS. Tem outros jogos que funcionam, vou te dar um exemplo. O modo do COD, o modo do COD visão noturna, pode tirar a visão noturna pra conseguir mirar, e tu pode ligar o gamma panel, só que não te ajuda tanto assim, tá? A visão noturna ainda é melhor do que tu usar o gamma panel, tá? Outro jogo que eu recomendo tu jogar, tu pode ter várias situações não internas dentro de um prédio, isso tu nunca vai precisar usar no squad. Mas tem alguns mapas que são de noitezinha, final da tarde, que daí é bem escuro o mapa. Aí tu tem duas opções, ou tu vai no menu, ou tu vai no menu do jogo e aumenta o gamma lá ao máximo. Se não for o suficiente pra ti, tu baixa o gamma pra 2, pra 2 e 10, e daí tu utiliza o gamma panel. Aquele jogo, realmente, eu posso te dizer que ele vai te dar uma vantagem maior. Tu pode usar o gamma panel pra olhar vídeos do YouTube, tá? Quando a pessoa joga Interchange, tu olha o vídeo da pessoa jogando Interchange, quando ela tá jogando Factory, quando ela entra num ambiente escuro, tu também pode ligar. E é ali que tu vai ver como é que o jogador vê o player. Ele matou o cara no escuro e tu não viu. Aí tu liga o gamma panel e tu consegue ver a mancha, tá? Então tá, era isso. Se vocês quiserem me seguir e ver algumas lives, eu faço lives na Twitch. Tá, o link aí embaixo. E a gente se vê nas raids. Falou!